Muito bem gente, vamos fazer agora aqui a notícia de que a Record TV está sendo acusada de dar calote na TV Acrítica. Eu não entendi porque a foto do Siqueira está nessa notícia aí, porque não tem nada a ver com Siqueira, tem a ver com a Record TV e a TV Acrítica que já foi afiliada da Record TV, eu não entendi o Siqueira aí, porque eu li essa notícia aí e eu não entendi nada. Acho que é só para repercutir, só para um cliquezão. Vamos lá. O rudioso fim da afiliação da Record TV com a TV Acrítica foi para a Justiça. A emissora amazonense que ganhou visibilidade nacional por conta dos índices de audiência de Siqueira Júnior contra o Jornal Nacional está acusando a sua antiga parceira de aplicar um calote avaliado, Gabriel, em quase 700 mil, acho que é milhões, é mil, é mil, 700 mil, é dinheiro para gota serena. Nos documentos protocolados no processo, o canal regional afirma que o Conglomerado Nacional não honrou com pagamento estipulado pelos últimos meses retransmitindo os programas produzidos em São Paulo, além também não ter efetuado repasses previstos pela veiculação dos comerciais negociados pela matriz. A reportagem lá do TV Pop teve acesso a documentos que envolvem o litigio, acho que é essa palavra, entre as duas emissoras. Para tentar convencer o Tribunal de Justiça do Amazonas, que tem razão de sua demanda, a TV Acrítica anexou diversos documentos confidenciais dos quase 12 anos em parceria com a Record. A empresa amazonense quebrou a Caixa Preta e relacionamento aí com a Record e... Cadê aqui? É porque tem um negócio que fica tampando aqui o texto, cadê? Com a rede e suas parceiras compartilhou até mesmo copia de seus documentos de contratos com o Conglomerado de mídia, assim com os valores compactuados entre as duas partes. Em sua última negociação contratual feita no final de 2016, as duas partes aceitaram uma parceria de até 31 de agosto de 2017. Para isso, a rede aceitou fazer repasses mensais de R$ 308.542,00 para a afiliada, além da parte da porcentagem obtida pelas vendas e propagandas feitas pelo Departamento Comercial de São Paulo. No entanto, a TV Acrítica acusa a Record de não ter honrado com o pagamento do reajuste combinado entre as duas partes. Diz aí o canal, não efetuou a transferência da quantia para a retransmissão da programação de maio e de junho de 2019. O valor é de R$ 329.112,45. O canal amazonense também afirma que a Record não honrou o reajuste previsto no último aditivo contratual, tanto o acúmulo de débito de R$ 247.000,00 até a data que a desafiliação foi efetivada, no T3 de julho de 2019. Por fim, a emissora também planeja o pagamento do débito de R$ 81.194,06. Eu queria esse dinheiro. Comerciais exibidos nos intervalos do Sala Brasil, Jornal da Record, Cine Aventuras, Jezabel, Novela da Tarde, Domingo Show, Topíssima, Top Chef, Esporte Fantástico e entre os dias 25 e dia 1 de maio de junho de 2019. A ação corre na 16ª vara civil do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas não foi julgada. O processo foi iniciado pela TV A Crítica há quatro meses, em 14 de abril de 2021. A Record foi intimada para se defender dois meses depois, em 4 de junho. A rede protocolou a sua defesa, que foi contestada pela emissora amazonense no dia 28 de julho. E tem aqui também os bastidores da afiliação. Dentre os documentos expostos da TV A Crítica, nenhuma chama a atenção atento quando a integra do contrato feito entre ela e a Record, ao longo de 33 páginas. A rede fazia uma série de exigências para, então, a parceira, como a obrigação de retransmitir conteúdos da Igreja, Universal, do Reino de Deus, além de um obrigatório alinhamento na linha editorial dos telejornais locais, com a linguagem adotada pela Editora Nacional. Assim que o TV Pop reproduziu algumas das cláusulas mais curiosas do acordo firmado entre as duas emissoras. Agora fica curioso, Gabriel. Olha só. A TV A Crítica obriga-se a... Olha, a primeira. A TV A Crítica obriga-se a promover, por sua conta, a ordem e risco que, individualmente, que é através dos pacotes em outras emissoras, a contratação de serviços de mediação de audiência fornecidos pelo Ibope. O segundo. Compromete-se que a TV A Crítica a orientar o seu editorial do seu jornalismo a receber e analisar, dentro das particularidades e possibilidades, e aceitar aplicações e sugestões e orientações da Diretoria de Jornalismo da Record. A terceira. Deverá a TV A Crítica, em seus programas locais, seguir a padronização e identidade visual utilizada nos programas da Record. Cenários, vinhetas, lopings dos programas, todos os pacotes gráficos e ainda trilhas sonoras. Sendo a que a Record disponibilizará à emissora o suporte técnico necessário para esta adequação, ficando à espécie das emissoras todo o custo para a produção e aplicação de materiais necessários a essa padronização. A quarta. A TV A Crítica, incluindo suas estações e retransmissoras, obriga-se a retransmitir na íntegra programação religiosa com exclusividade na sua grade de programação, bem como exclusividade que tangem à publicidade ou inserções de conteúdo religioso produzida pelo Estado ou recebida pela Record. Exclusivamente no que tange à publicidade ou inserções de conteúdo religioso, deverá ser cumprido também durante todo o horário, além do horário da programação religiosa. O quinto. Pela exibição dos programas aqui citados, que poderão ser transmitidos ao vivo ou gravados, não haverá qualquer custo adicional que seja para a Record, que seja para terceiros com quais mantém o vínculo operacional contratual. Sexto. A TV A Crítica não terá qualquer participação sobre a receita decorrente da programação religiosa ou cheque de serviços de 0,900 ou similar da Record. Sétimo. Estabelecem as partes que o valor da remuneração mensal do presente contrato de afiliação passará a ser de R$ 308.542,90. Eita. O oitavo e último. No caso, haverá descumprimento do pré-estabelecido do CAPTU desta cláusula, a parte infratória ficará obrigada a pagar a parte ilesa a título de multa compensatória e pré-ficção de perdas danos de quantia de R$ 8.319.431,40. É dinheiro que só agota, que serão reduzidos equivalentes à função da ação do prazo que foi cumprida consoantemente, dispõe do artigo 413 do novo Código Civil. E tem muito texto aqui, quer ver lá, completo, vai lá no tvpop.com.br. É muita cláusula, viu, Gabriel? Poxa, é cláusula que só agota, poxa. Mas aí, se a TV A Crítica dá uma hora, a Record pega o dinheiro dele. Pois é, então tá aí, notícia completa do TV Pop. Sempre.